Do meu lado esquerdo temos Marcos Chiesa Boleta, temos o Iaia, e temos o Incoveniente, outro lado Carol, Marcos Lúcio Carioca, Guilherme Slot. Hoje temos atrações boas, porém o castigo, temos essa máquina que se chama Tufão, ou seja, isso aqui é colocado próximo a face de quem perder, é um vento maldito que deforma a cara, a cara fica tudo arrepuxada, depois que sua cara estiver bem deformada, temos 500 baratas para jogar na cara, vai engolir o negócio. Então são 500 baratas na cara de cada pessoa. Você ficou quietinha, porque você odeia insetos. Porque eu quero. Posso ficar aqui quieta? Se eu fosse você eu já votava nela, pode deixar de ser tuja. Quem e se ferra? Preparados, equipe roxa, preparados? Guilherme dando um bocejo, tá animadão? Tô. Então tá. Abra-se as cortinas! É isso aí galera, essa nossa atração aqui é internacional. Exatamente vinda de um país maledeto. Vocês vão curtir. Muito boa atração, salva de palmas. Pegou na orelha, velho. Nós não precisamos pagar mais castigo, viu? Obrigado, já sabemos quem vai pagar. Tá certinho, já tá certo. Gostou, Carol? Não, não gostei, porque com dó do bola. A cara do bola chacoalhava assim, ó. Muito bem bolado. A ideia foi minha, viu? Tixi. Tô querendo puxar o saco pra c******. Tá querendo, irmão? Fica ligeiro na pista aí, ó. Próxima atração. Nossa atração de hoje, ela é composta de dois clássicos. Tanto na parte musical, quanto na parte do humor. Você gostei. Você também gostei. Abre mais a cortina. Puta, que atração é essa? Nossa **** não abre nunca. Atração homem invisível. Os três começaram a rir. Os três começaram a rir. Os caras ficaram sem dó, hein? Vai fazer essa bosta. Inconveniente. Gostou? Mas essa é muito boa. Pô, ninguém fala do Gui. É, o Gui tá mais bonito. É, o Iaia não precisa falar. Muito bem, agora chegou aquele momento em que vocês têm que votar quem vai participar da prova de... Tô em dúvida que tem gente mais nova aqui também e tal e coisa. Exatamente. Não é uma coisa bonita mulher com vento com a cara toda deformada. E você vai ficar mais engraçado. Eu acho que não. O Gui tá mudo. Tá bonito esses olhos vermelhos na câmera, assim, de perto. Mas também já tomou uns belo bufete, né? Gente que não fez nada ainda. Conveniente. Seu voto vai em quem e por quê? Eu sei que eu gostei de vocês, mas eu gostei de vocês. Bola, mas desculpa, eu... É lógico que eu boto em ele. Vai pra Karol Dias, porque chegou agora, eu acho que vai ficar bonito ali, a câmera 18 ali nela. Eu vou votar no Maisena, acabou de chegar. Bola é meu amigão, adoro ele. Ele me ajuda desde o começo aqui no Pânico. Meu voto vai no Gui, porque a graça dele no programa é justamente porque ele se ferra. Bola, você vota em quem? Por ser um cara mais novo, chegou agora, tá pegando o jeito da coisa, o meu voto vai pro Iaia. O Gatão vai se ferrar. Carioca, você já entendeu que você vai decidir seu voto em quem e por quê, por favor? Tô livre! Que filha da mãe, velho! Muito bem, muito bem, muito bem. Baratinhas. Deixa eu só entender. Barato vai sair daqui na minha cara. Isso, é. Não, entendo. Eu vou jogar da vasilha. Primeiro a gente vai só deformar sua cara um pouco pra ficar engraçado e logo em seguida, eu adiciono aqui por cima as 500 baratas no seu rosto. Pelo menos é uma prova barata, né? Ha, 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 ha. Ai, filha da p***! Atenção então, pode ligar! Atenção, pode ligar! Atenção, pode ligar! Atenção, pode ligar! Onde tá subindo de baratas ali ó? Ah, não! Tira, tira, tira! Mentira! Para de ser franga! Para de ser franga! Essa barata é uma ordem, cara! Para de ser franga! Baratinha, pô! Não, mas nojento! Engoliu uma, irmão! Não, é, bateu na minha língua e saiu lá. Espero eu, né? Bom, pode ficar viva, será dentro de mim? É perigoso! Temos aqui mais 500 baratas para... Carol! Vem aqui, Carolzinha! Ó, isso aí não é nada! Tá, vai, vamos, vamos, vai! O Gui, o Gui, o Gui hoje tá que tá! Pode ligar! O Gui hoje tá que tá! As costas! Tira a pena! Eu vou tirar a pena! Tira, 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 tira. Tira, 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 tira.